Qual é a real situação do supercomputador Santos Dumont? Ele vai ser desligado por falta de recursos? A operação de um supercomputador, no que nós chamamos petaflópicos. O que é petaflópico? É uma velocidade incrível que nunca antes, no Brasil, nenhum computador chegou a essa velocidade. Na realidade, o Santos Dumont é o computador mais veloz da América Latina. Um petaflópico significa que ele faz um quatrilhão de operações matemáticas por segundo. E isso é importante e é quando você tem problemas muito complexos na área científica, na área tecnológica, no qual você tem que simular fenômenos e processos. E isso só pode ser feito através de uma quantidade grande de operações que você tem que ser realizado por segundo. Então, os supercomputadores hoje são a base de muitas pesquisas científicas e tecnológicas para o desenvolvimento de vários produtos que nós precisamos na nossa sociedade. Então, a questão de você ter um computador desse, que equivale a cerca de 20 mil estações de trabalho que você poderia ter operando ao mesmo tempo, de uma forma extremamente otimizada, isso consome uma quantidade de energia muito grande. No mundo inteiro, o grande problema, a grande questão da computação é o consumo de energia. Apesar do Santos Dumont ter sido construído com alto índice, com alta capacidade ou alta eficiência energética, ele tem um consumo de energia extremamente baixo para a quantidade e potência que ele tem de processamento, ele consome muita energia devido ao seu tamanho. Então, ao consumir muita energia, nós precisamos de recursos para cumprir isso daí. Então, o nosso orçamento, cerca de 60% do nosso orçamento, ele vai para a operação do Santos Dumont. E o que ocorreu ultimamente foi um corte brutal na área de ciência e tecnologia de 44% do orçamento alocado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que repercutiu em todas as instituições de pesquisa do Ministério. Nós temos mais de 18 instituições de pesquisa de grande importância dentro do Ministério. E uma delas é o Laboratório Nacional de Computação Científica. E isso impacta principalmente na parte de recursos humanos que dão suporte à operação do supercomputador e aí também o apoio ao desenvolvimento de códigos que sejam adaptados a esse grande computador, mas também ao pagamento da energia que precisamos ter para manter o supercomputador. Então, com 44% de corte, nós não podemos manter o supercomputador. Daí o esforço que o ministro tem feito, o Ministério tem se empenhado nesse sentido e a expectativa é de que haverá, sim, recursos para que a gente mantenha o supercomputador ligado e que não haja realmente o prejuízo de uma interrupção hoje do supercomputador. A nossa batalha agora é já para o orçamento do próximo ano. O governo tem que ficar bastante ciente e sensível ao fato de que não pode haver cortes excessivos no orçamento de uma instituição como o LNCC sem que isso traga um prejuízo enorme. Não só o investimento que foi feito nessa máquina, mas há dezenas de projetos de pesquisa que se espalham em todo o país. Nós temos pesquisas feitas no LNCC, que são da USP, da Unicamp, da URGS, do Ceará, de Pernambuco, da Amazônia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Então, nós não podemos realmente permitir a interrupção do serviço do supercomputador Santos Dumont. Esse é o nosso empenho, é o empenho do ministro, é o empenho do Ministério de Ciência e Tecnologia de realmente fazer com que isso não ocorra. Nós não podemos admitir que o supercomputador Santos Dumont venha a ser interrompido em sua operação e ser o suporte a todas as pesquisas científicas do país.